Novo Citroën Basalt é o mais novo lançamento da marca francesa no Brasil e conta com um visual bem moderno e mais bem resolvido que o Fiat Fastback. E aí, será que agora a Citroën vai emplacar um novo sucesso de vendas no Brasil? Antes de mais nada pessoal, já deixa aquele like esperto aqui para o canal. Isso ajuda demais no engajamento do falando de carro. Então aproveite, se inscreva, ative as notificações para sempre estar por dentro de todas as novidades do setor automotivo aqui no canal. O novo Citroën Basalt é o terceiro e último lançamento programado pela marca anunciado em 2022. Primeiro foi o C3, depois o C3 Aircross e agora o Basalt, que tinha outro nome de projeto, C3X, que na minha opinião era muito mais bonito que Basalt. E vocês, preferem C3X, o Basalt ou outro nome? Vocês acham que os dois nomes são feios para esse carro. Este modelo tem o estilo Sedan Coupé, tem as mesmas características do Fiat Fastback e do Volkswagen Nivus. Então, vemos que realmente esse segmento está aquecido e agora serão três opções para o cliente, que está escolhendo aí entre um estilo mais SUV Coupé, bem mais moderno também. Nas imagens vemos um carro muito mais bonito, musculoso e com linhas mais bem resolvidas. Entretanto, este projeto da Citroën é mais simplificado comparado ao Fiat Fastback, então não podemos esperar muitos refinamentos, tecnologias que vemos no modelo da Fiat, por exemplo. Por fora, o carro foi totalmente revelado. Vemos um carro com a frente mais semelhante ao Aircross, mas com detalhes no para-choque levemente redesenhados, dando uma aparência mais quadrada e mais musculosa para ele. E na minha opinião, ficou mais bem resolvido comparado aos dois modelos C3, tanto o normal quanto o Aircross. Na parte lateral, as molduras das caixas de rodas foram pintadas na cor cinza para dar um contraste legal, assim como acontece no Fastback e Abarth, que tem as molduras pintadas na cor da carroceria e não plástico aparente. Dessa forma, o carro ganha uma aparência mais premium e mais refinada. Outro detalhe que me chamou a atenção é que a porta traseira parece diferente na parte superior comparado ao Aircross, o que possibilitou uma melhor caída na coluna C, dando realmente um estilo mais cupê para esse carro. Na parte traseira, o carro tem lanternas que remetem ao C3 Aircross, com o melhor detalhe que invade o paralamas traseiro e complementa um visual mais interessante. Além disso, o vidro traseiro, portas e para-choque são todos exclusivos para o Basalt, ou Basalt, que com certeza é o carro mais bonito da Citroën no Brasil em anos e por fora, um dos carros mais bonitos atualmente à venda por aqui. Isso é pelo menos a minha opinião. O carro realmente é bem resolvido, bem gostoso de ver assim em linhas, o carro é muito legal, tem rodas grandes de fato, chama a atenção, a gente não sabe como que vai ser a versão de produção real do carro, mas muito bonito. E por fora, logicamente, na parte traseira, vai ter sensor de zonamento e também câmera de ré. Na parte interna, não há nada revelado oficialmente, mas especula-se que haverá mudanças comparadas ao Aircross. Isso porque o interior de fato do C3 é muito simples pela faixa de preço praticada. Quase 140 mil reais no Aircross, com o acabamento todo em plástico, de fato isso deixa a desejar e faz com que você não olhe o carro na parte interna com os mesmos olhos que você olharia por fora. Então a Citroën deve melhorar um pouco do acabamento interno, mas não deveria ganhar muitas tecnologias, porque realmente há uma limitação de tecnologia para isso na construção do carro. Mas mesmo assim, podemos esperar o painel de instrumentos em LCD, central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, ar-condicionado normal, sem ser digital, sem ser mais moderno, volante com comandos revestidos em couro também, direção elétrica e bancos revestidos em couro, além de outros itens já disponíveis também no C3 Aircross. Com relação à motorização, com certeza ele será equipado com motor 1.0 turbo de 3 cilindros e injeção direta de combustível, que rende 130 cavalos de potência, com 20 kg de torque máximo e um câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades. De fato, um conjunto muito bom, que inclusive equipa o Fastback, o seu concorrente direto, dentro do grupo Stellantis. E assim também, o 1.0 turbo é o mesmo motor que equipa o Volkswagen Nivus, que lá rende 128 cavalos e tem um câmbio automático de 6 velocidades. Entretanto, não sabemos se terá uma motorização 1.3 turbo, o que faria total sentido para esse carro, já que combina com essas linhas mais rápidas, Coupé, Fastback. Então, de fato, o motor 1.3 turbo com câmbio automático seria muito interessante para dar um gás ainda mais para o novo Basalt. Sobre os preços, acredito que ele terá valores semelhantes ao E-Cross e Fastback, partindo aí de cerca de R$ 120 mil nas suas versões de entrada, provavelmente a Fuel ou Fuel Pack, indo até os seus R$ 140 mil na versão Shine topo de linha. Entretanto, só vamos saber de mais detalhes daqui a alguns meses quando esse carro, de fato, for apresentado ao mercado brasileiro. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam deste novo estilo Coupé Fastback da Citroën? O carro é bastante bonito, chama atenção, tem linhas musculosas, o carro realmente tem essa aparência rápida e bonita. Um carro, com certeza, o mais bonito da Citroën apresentado nos últimos anos. Entre C3 e C3 Aircross, de fato, o Basalt é um carro muito bonito e muito vistoso. Mas e aí? Vai fazer concorrência diretamente com Fastback e Nivus? Lembrando, pessoal, que o Nivus vai ganhar o motor 1.4 turbo esse ano. Também vai ganhar um novo facelift para se atualizar, justamente porque a Volkswagen já sabia aí que a Citroën ia lançar o Basalt também. Então a questão é que como que vai ficar essa história toda, pessoal? Vocês acham que, de fato, a Citroën vai emplacar agora um novo produto, um carro que vai fazer sucesso no nosso mercado? Porque, olha, de fato, eu gostei dele. Mas, por dentro, a Citroën deixa a desejar bastante. Acabamento muito simplificado, muito plástico, uma aparência simples, que, de fato, tudo que você olha por fora, você entra no carro e fala assim, é, não é tudo isso que eu esperava, eu queria mais pelo carro. Então, de fato, esses modelos da Citroën precisam ganhar rapidamente uma partida por botão, uma chave melhor, um ar-condicionado digital, um painel macio ali no detalhe da porta, no console, algo que seja mais vistoso. Porque hoje, o cliente espera mais refinamento interno em seus carros. E a Citroën deve muito, um projeto indiano muito simplificado, que não faz sentido nos dias atuais. De fato, a Citroën apela por um custo-benefício muito bom, principalmente no C3, que vale mais a pena comparado a um Mobi ou um Kwid, mas se você analisar como sete lugares o C3 Aircross, a espinha ainda é uma boa opção. E se o acabamento interno do Basel for o mesmo do Citroën C3 Aircross, de fato, vai valer a pena ainda comprar um Fastback que tem mais refinamento, assistente de fraxe, frenagem autônoma, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, ar de tal, e uma série de coisas que não são disponíveis nos modelos atuais da Citroën. Vamos ver aí se o Basel vai ganhar algum detalhe mais significativo com relação a isso. Então, pessoal, essas são as nossas informações sobre o novo Citroën Basel, que deve incomodar as vendas do Fastback e Volkswagen Nivus. E aí, o que acharam do carro? Deixa nos comentários, isso é muito importante para o engajamento aqui do canal, pessoal. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, deixa o like para fortalecer aqui, isso é muito importante para o engajamento do Falando de Carro. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.